E aí, será que a câmera do iPhone XR é realmente boa? Chegou a hora do Boneira História Prepare para subir! Eita! E hoje eu vou te falar sobre todos os rumores dos novos iPhones que são aqui Beleza, a gente já tá aqui na Universal Studios Fala galera, Grande Boneira por aqui E hoje eu tô passando realmente pra agradecer vocês Porque olha só o que chegou aqui Chegou a placa de 100 mil seguidores do canal aqui no YouTube A gente já tá batendo aí a marca de 110 mil inscritos E eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar a essa marca É muito maluco pensar que, pô, tem 100 mil, mais de 100 mil pessoas Que me seguem aqui pelo YouTube pra aprender sobre viagem Pra aprender mais sobre tecnologia E eu fico muito feliz e muito agradecido por você ter apertado aqui no botão de se inscrever E acompanhar todos os vídeos A gente já passou aí dos 5, 6, 7 milhões, na verdade, de views totais no canal Ou seja, é muita gente Eu fico extremamente contente em saber que eu pude, de alguma maneira, te ajudar Muito obrigado mesmo E esse vídeo é só mais pra agradecer Falar um pouco das metas aí do canal O que a gente pode O que vocês, na verdade, podem esperar do canal daqui pra frente Mas antes eu queria mostrar pra vocês, ó, que chegou Não vou fazer nenhum vídeo especial Mas eu queria gravar, registrar isso aqui no canal Pra eu mostrar pra vocês Chegou essa maravilhosa caixa aqui do YouTube diretamente lá dos Estados Unidos E aqui dentro Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó Vem uma isopor, não é isopor que fala isso, uma espuma, né? Vem uma carta aqui da CEO do YouTube Falando que é muito importante São 100 mil pessoas, né? Te seguindo e tal Da Susan E o mais importante de tudo que eu queria agradecer e mostrar pra vocês É isso aqui, ó Que chegou Olha só que coisa mais linda Muito obrigado a todo mundo Sério Fiquei muito feliz Essa placa é realmente linda Eu vou escolher algum lugar aqui no cenário pra gente colocar ela Mas muito obrigado mesmo, ó Presented To Grand Boneta for pacing 100,000 subscribers Muito obrigado mesmo a todo mundo E o que eu queria falar pra finalizar esse vídeo É o seguinte Se você gosta do canal Não esquece Me segue lá no Instagram Porque eu tô dando muita dica legal Pra você que tá querendo viajar aí Pra fazer suas aventuras Aprender mais sobre tecnologia Me segue lá no Instagram E também não esquece Que esse ano A gente vai começar várias séries legais aqui De outras viagens Que eu já fiz lá pra Ásia Pra Europa Pros Estados Unidos Tem muita coisa legal que vai sair no canal E sempre manda nos comentários Porque eu sempre converso com todo mundo Eu nunca deixo de responder ninguém Principalmente aqui nos comentários E lá no Insta, tá bom? Mas ó Muito obrigado Fiquei muito feliz Valeu por todo mundo Que já se inscreveu no canal E é isso aí Curta a vida Porque ela é única E são momentos assim Que valem a pena Valeu, falou E até mais Tchau 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 Tchau